Hoje esse vídeo tá recheado de ótimas novidades sobre o Xbox, tem um jogão aí chegando no Game Pass com mais novidades, tem mais um jogo confirmado no lançamento no Game Pass, jogos grátis liberados e muito mais, então vem comigo! Saiba que você tá agora no canal só Xbox e se você não sabe, aqui não tem enrolação, vamos direto ao assunto! Bora lá porque a IGN divulgou um novo trailer de Lies of Fee, jogo estilo Souls-like já confirmado para o Xbox Game Pass no dia do lançamento, em algum momento em 2023 e que a cada novo trailer apresentado tá deixando a galera ainda mais empolgada para o seu lançamento. O jogo é inspirado na história conhecida de Pinóquio e contará com uma jogabilidade focada em muita ação e batalhas impressionantes, como um bom Souls-like deve ser. A estética e ambientação desse jogo lembra muito Bloodborne e depois de O'Long e Atomic Hurt que chegam em breve e também Day One ao Game Pass, esse já é o meu jogo mais aguardado. Lies of Fee estará junto de Redfall e Diablo 4 na IGN FanFest que acontece nesse sábado dia 18 de fevereiro e vamos ver se rola até uma data de lançamento por lá. Sobre Redfall da Arkane que já tem data para ser lançado direto no Game Pass no dia 2 de maio, durante o evento teremos uma entrevista com o diretor de produção Ben Horn e mais detalhes da jogabilidade com o trailer inédito desse jogo multiplayer de mundo aberto, onde enfrentaremos vampiros sedentos por sangue sozinhos ou com amigos. Diablo 4 vai estar por lá em uma conversa com Joe Chelly, diretor do jogo, para falar sobre o que está por vir para o jogo que promete ser um grande sucesso nesse ano de 2023. Seu lançamento já foi confirmado anteriormente pela Blizzard para o dia 2 de junho. A promessa é que talvez seja revelado algo novo sobre o jogo. Ah, e Diablo 4 deve chegar ao Xbox Game Pass? Pode chegar caso a aquisição da Activision Blizzard seja aprovada. Vamos torcer. Essas entrevistas e gameplays estarão acontecendo nesse sábado a partir das 15 horas no canal da IGN aqui no YouTube e caso tenhamos alguma novidade legal eu trago também aqui no canal. Me diz aqui nos comentários qual é o seu jogo mais aguardado para o Xbox Game Pass nesse ano de 2023. Bora então para mais novidades do Xbox. Não vai embora, não sai daí porque tem mais jogo confirmado no Game Pass, tem mais jogo que está chegando de graça, está liberado já de graça para você. Mas não esquece, aproveita agora esse momento e já vai deixando o seu gostei e deixa o seu like no vídeo. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Se inscreve aqui no canal Só Xbox também para não perder as novidades do Xbox. E também ativa o sininho com todas as notificações. É oficial. Valhank já está disponível desde 2022 no PC Game Pass. Valhank está chegando agora em março de 2023 ao Xbox One e Xbox Series e no mesmo dia ao catálogo do Xbox Game Pass. Valhank é um jogo de sobrevivência e exploração brutal para de 1 até 10 jogadores que se passa em um mundo gerado processualmente, inspirado pela mitologia nórdica. Monte poderosas armas, construa cabanas comunais e derrote poderosos inimigos para mostrar que merece a atenção de Odin. Você já conhecia Valhank? Curte esse estilo de jogo? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Eu, inclusive, já avisei isso no vídeo de ontem aqui do canal. Então, mas não custa nada avisar novamente. É muito importante você saber que o game Far Cry 6 já está disponível de graça no Xbox One e Xbox Series com uma versão de teste grátis que vai permitir que você baixe o jogo e jogue a campanha completaça. Além de ter acesso a DLC Stranger Things e poder jogar até com o Rambo. É sério. Mas se liga que ele fica disponível grátis apenas durante o final de semana até segunda-feira, dia 20 de fevereiro. Eu estou deixando, inclusive, o link para você baixar o jogo aqui na descrição do vídeo para facilitar. Bora lá. O período grátis foi divulgado pela Ubisoft ontem e hoje a Microsoft incluiu ele junto com os Free Play Days. Portanto, não está claro ainda se há necessidade de ter assinatura Gold ou Game Pass Ultimate para aproveitar. Testa aí e depois deixa a informação para a galera aqui nos comentários do vídeo. Outro game também já liberado de graça agora, mas nesse caso apenas para quem é assinante Gold ou Game Pass Ultimate é NBA 2K23. Jogo de basquete que atualmente não tem concorrência. É sim o melhor jogo do esporte já lançado e você pode já baixar e jogar de graça, tanto a versão de Xbox One quanto de Xbox Series X e S. Sei que é um jogo não muito popular aqui no Brasil, mas eu tenho certeza que muita gente gosta e vai querer jogar. Ele fica disponível até segunda, dia 20, pela manhã pelos Free Play Days, os dias para jogar de graça no fim de semana no Xbox. Antes de falar sobre mais esse jogo lançamento já confirmado para o Game Pass, eu quero falar sobre outra coisa que está bem confirmada aqui no canal, que é a Global Cards tem o melhor preço de Game Pass Ultimate do Brasil e também vende jogos de Xbox pelos melhores preços em códigos de 25 dígitos e também tem opção de parcelamento. E não sou eu que estou falando isso, a galera está sempre elogiando muito o atendimento da Global Cards, entrega do código na hora, atendimento super legal lá no grupo do WhatsApp. Game Pass Ultimate de um ano por R$ 229,00, Game Pass Ultimate de um mês por R$ 34,90, 3 meses por R$ 79,00. Não perde tempo, entra lá no grupo do WhatsApp da Global Cards agora, os links dos grupos estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá, aproveita! Acabou de ser confirmado mais um jogo para chegar ao Xbox Game Pass nos consoles Xbox One, Xbox Series e também no PC Game Pass. Exatamente! O jogo de simulação e exploração Homestead Arcana será lançado em abril para Xbox e PC e a editora Skybound Games revelou que ele também estará disponível no primeiro dia no Xbox Game Pass. Torne-se uma bruxa agrícola e aventure-se para uma fronteira corrompida com miasma. Descubra o segredo por trás de sua aparência misteriosa e potencialize seus feitiços com a natureza para curar a terra. Construa sua própria propriedade a partir do zero, descubra novas plantas e cuide do seu jardim sempre crescendo, enquanto cria novos equipamentos e soleta poções para recuperar e curar a terra e torná-la sua. Mais um jogo lançamento Day One confirmado para chegar ao Game Pass. Eu sei que não é um jogo que vai agradar todo mundo, mas tá aí, tá confirmado. A informação tá aqui pra você. Opa, 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 chegou no final do vídeo e esqueceu do like. Vai lá, faz isso agora. Se inscreve aqui no canal também, aí você não perde nenhuma novidade sobre o Xbox. Vídeos todos os dias. Considere se tornar membro para participar também dos sorteios mensais aqui do canal. São mais de mil reais em prêmios em jogos de Xbox e até lançamentos todos os meses. Os membros aqui mais básicos, que é o membro Silver, pagam apenas R$ 4,99, se eu não me engano. É bem baratinho. Ajuda o canal e ainda participa sempre. Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo até aqui o final. Valeu demais. Agradeço de coração. Já adiciona só Xbox. Falou. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho